Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar, eu já quero falar de uma parada muito importante, não é uma notícia não muito boa, nada boa na verdade O canal do Char-Shock Manos foi hackeado, não só o canal do YouTube dele, como também as outras redes sociais que ele tem Instagram, Twitter, eu não sei se o TikTok dele também foi hackeado, não tenho certeza Mas enfim, é uma parada muito, muito importante, né E o Char-Shock, acho que todo mundo conhece, é um dos criadores de conteúdo mais famosos aí da comunidade Inclusive, eu estou comentando sobre isso aqui, porque pra todo mundo lá no Twitter dá uma força, tá Porque a namorada dele tweetou o seguinte, a Isa Pessoal, o Char-Shock teve todas as redes sociais hackeadas Estamos fazendo o possível para recuperar e vamos avisando vocês Quem puder dar RT, né, retwittar, para avisar o maior número de pessoas, a gente agradece muito Obrigado, então se você, né, tem Twitter, irmãos, vai lá no Twitter dela, dá uma força, né Retwita então, né, pra todo mundo ficar ligado, pra todo mundo te dar o Char-Shock também, né, com isso Porque, né, pra chegar no YouTube, né, acredito na verdade que ele já tenha entrado em contato, né Já deve estar tentando resolver Mas isso é uma parada muito delicada Já aconteceu um tempo atrás, né, com o Fortinaticus Aconteceu também, né, com o Geek Mix E eles tiveram, né, que criar até canal secundário na época, né, por ter esse medo de não voltar ao canal principal E a gente nunca tem a certeza se de fato vai voltar, tá ligado Mas, felizmente, né, o Char-Shock, uma notícia boa É que algumas horas atrás, aparentemente, ele recuperou o Instagram, tá E ele postou os seguintes stories, conferem só Oi, pessoal, é o Char-Shock Eu finalmente recuperei o meu acesso ao Instagram, mas eu ainda não recuperei o canal E tô passando por um momento muito difícil, muito mesmo Tô tentando fazer tudo que eu posso pra voltar, poder criar o meu conteúdo todo pra vocês Fazer o que eu amo Eu agradeço a todo mundo que tá mandando mensagem, torcendo por nós É... tem sido um pesadelo E... enfim Eu conto depois pra vocês como isso acontecer, se Deus quiser Bom, a segunda parte ali, né, foi cortada Eu não sei se ele encerrou ali sem querer Mas eu espero, né, que não tenha sido hackeado de novo Acredito que não Até a foto, né, dele ali do Instagram, né, foi modificada Foi removida, no caso, né, o hacker acabou, né, estragando ali e tudo mais Alguns vídeos do YouTube dele, inclusive, já foram removidos Eu não sei se foram removidos ou foram privados Eu espero, né, que tenham sido privados pra ele não perder a monetização ali que ele ter... Que ele gerou, né, com os vídeos aí e tudo mais Só que, tipo assim, mano, é uma parada muito delicada mesmo Porque, às vezes, demora muito tempo, né, pra recuperar E a gente nunca tem certeza se vai recuperar ou não E o canal dele, né, muita gente gosta Eu, inclusive, né, acompanho bastante ele Eu fiquei muito triste com isso E eu, sendo criador de conteúdo, eu também tenho muito medo disso, tá ligado? Tipo, vocês não têm noção Quando aconteceu, né, com o Fortnite, com os Geek Mix naquela época lá Que deu essa onda, né, de canais hackeados Eu fiquei com muito medo disso, né, agora, de novo Aí, né, um criador bem famoso, né, o Shashok Tendo todas as redes sociais, não foi só o canal No caso dele, né, foi pior Porque foi o Instagram, o Twitter junto Então, né, realmente eu espero, né, que ele recupere o mais rápido possível Então, né, como eu falei, se você tem Twitter e quiser ajudar Vai lá, né, no Twitter aí da namorada dele, a Isa Pra retweetar, então, o que ela escreveu, né Eu já fiz isso hoje de manhã ainda, né, quando eu entrei e vi essa notícia Realmente, né, fiquei bem chocado Então, né, assim que ele tiver tudo recuperado Eu acho que ele vai até postar um vídeo, né, sobre isso Mas eu espero que seja o mais rápido possível Mudando agora de assunto Falando uma parada positiva, né, uma notícia boa aqui É um novo bug de XP, né Eu falo notícia boa porque eu sei que a galera adora, né Bug XP, conseguir XP o mais rápido possível na conta Que tá ocorrendo, então, com a NPC da Torin No modo esquadrão Eu descobri o bug através do canal do Orange Guy Então, créditos a ele E é o seguinte, mano A NPC da Torin fica exatamente nesse local aí do mapa Né, mais ou menos no centro, ali do lado da cratera, né Com bioma alienígena E o que você vai fazer? Três pessoas do seu esquadrão, né Vocês vão estar em quatro, no caso Vão até a NPC da Torin Mas antes disso Tenha certeza que você, né Removeu todas as tarefas Ali do seu quadro de tarefas, tá ligado? Deixar tudo limpo, beleza? Então, você e mais dois amigos, né No caso, vão até a NPC da Torin E ficam pegando a missão dela Né, vocês aceitam a missão, no caso, dela De visitar a anomalia do Cubiverso E pegar armas na anomalia do Cubiverso E o que vocês vão fazer? Vocês três, né Que estão ali na NPC da Torin Vão ficar pegando a missão dela E removendo, tá ligado? Tipo, só Aceita a missão, remove Aceita a missão, remove Como dá pra ver aí no vídeo Enquanto isso O outra pessoa do seu esquadrão, né A que sobrou, no caso Vai estar resolvendo essa missão No caso Ela vai estar no local da sua partida Onde tem a anomalia do Cubiverso, né Que é a famosa cúpula Vai ficar, tipo, ali na divisa da cúpula Entrando e saindo E dropando a arma, tá ligado? Como se estivesse, né Fazendo a missão, né Visitando a anomalia Pegando a arma dentro Então a missão, né Vai estar sendo completada Enquanto, né Vocês três ali Estão confirmando, né A missão, aceitando E removendo Então vai ficar ganhando XP Basicamente infinitamente, tá ligado? Claro que, né Pode chegar um outro esquadrão ali Matar vocês Matar a pessoa Que está lá resolvendo o desafio Então, né Claro que pode ter esses empecilhos Mas, enfim Esse bug Com certeza está concedendo Bastante XP Levando em conta, né Que a Epic Aumentou, né A quantidade de XP Aí dos desafios recentemente Então aproveita, né Eu acho que em breve Isso vai ser corrigido Então tá aí, né Lembrando mais uma vez Três pessoas do esquadrão Vão até Torim Ficam aceitando, né Removendo a missão De visitar a anomalia do cubiverso E pegar a arma dentro da anomalia E a outra pessoa, né Vai estar fazendo a missão Onde tiver, né A cúpula, no caso Aí na partilha Beleza? E se você, né Não conhece ninguém Para fazer o bug, né Fica à vontade Para procurar pessoas Aqui embaixo Nos comentários Tenho certeza que Vai ter muita gente, né Sobrando ali Não tem com quem fazer E todo mundo pode se ajudar nisso, né E, mano, olhem só Ontem eu comentei com vocês A respeito de um bug Aí das tarefas Do Esteban Crinabella Que já foi resolvido, beleza? A Epic Games colocou o seguinte No Twitter O problema foi resolvido E a linha de tarefas Do Esteban Crinabella Foi reabilitada Então tá aí, né O bug realmente corrigido Bem rápido, né Menos de um dia Aí pra ser solucionado E tipo assim Antes eu falei sobre a Torin E uma parada Que eu quero comentar sobre ela É o estilo dela No Fortnite chinês Olhem só Como dá pra ver na tela Do lado esquerdo É o estilo diferente Que ela tem, né Que acho que todo mundo Já viu no lançamento Aí da temporada Que tem o estilo ali Do Cuba e tudo mais E do lado direito É o estilo dela Na versão do Fortnite da China Não sei se todo mundo sabe, né Acredito que a maioria Deve saber Mas que lá na China Eles não podem, né Mostrar, tipo Caveira, sangue Essas coisas Então as skins, né Que tem esse tipo de coisa Acabam sendo censuradas E modificadas Que foi o caso aqui então Desse estilo da Torinha Como é meio que caveira, né O estilo padrão dela Acabou mudando então Pra esse estilo Que aparece do lado direito E mano Vamos combinar Que o estilo É mais da hora Do que o estilo original, né O estilo chinês ali Censurado Eu achei simplesmente Sensacional E eu dei uma olhada Nos comentários, né A galera achando Que Epic Games Poderia liberar, né Esse estilo da China Aí pro resto do mundo também Mas enfim, né Tá então uma curiosidade Pra quem não sabia Esse estilo aí Da Torinha Censurado na China E é mais legal até Do que o estilo Que a gente tem Aí no Fortnite, né Padrão, vou dizer assim Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui E não esqueça, né Se você gostou do vídeo Deixa o likezão Porque me ajuda muito mesmo E claro, né Aproveite aí também O bug de XP Que eu mostrei, né Que você pode fazer No modo Esquadrão Aí com amigos Ou se você não conhece ninguém, né Ache uma pessoa aí nos comentários Tenho certeza Que alguém vai estar sobrando E se você puder entrar No Twitter Dá uma força E pro Xashok Se você não tem Twitter, né Sei lá No Instagram Dá uma força pra ele Porque eu tenho certeza Que é um momento bem difícil Bem delicado E eu fico imaginando Se eu passasse por isso Ia ser um terror de fato, né Pra nós criadores de conteúdo Ter o canal hackeado É tipo o pior pesadelo de todos Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou E eu fui